Assinale a opção que corresponde à forma de doença periodontal que apresenta, no longo prazo, o pior prognóstico em termos de manutenção dos dentes. Então, vamos lá, já que nós estamos falando. Primeiro, gengivite ulcerativa necrosante, não vamos pensar, já dá para a gente descartar, já que prognóstico em termos de manutenção dos dentes, mesmo sendo uma situação aguda, é uma gengivite. Vamos pensar nas periodontites. Então, eu tenho periodontite crônica e periodontite agressiva. O que é pior? Agressiva, lógico, o nome já diz, ainda mais generalizada. E se você imaginar que ela ocorre em jovens, com a tendência a ocorrer mais em jovens, ele tem a vida inteira, no longo prazo, para as coisas irem piorando. Então, ao longo prazo, não é uma periodontite. Mesmo que seja uma periodontite crônica avançada, ela demorou para levar um bom tempo para acontecer isso daqui e ela vai caminhar lentamente. Então, uma periodontite agressiva generalizada, em termos de prognóstico para o paciente, seria pior. Já assistiram essa aula? Está todo mundo respondendo? A periodontite agressiva é só em jovens? Pode acontecer em pessoas de meia-idade? Pode sim. Uma das diferenças, Dominique, é o seguinte, que naquela primeira classificação de 89, se levava muito em conta a questão da faixa etária. Ia acontecendo as coisas de acordo com a idade, você ia classificando. Na classificação de 99, de crônica agressiva, já se procurou pensar nas características clínicas, nas características microbiológicas, radiográficas dessas doenças. E nem tanto na parte de faixa etária. Então, você pode ter uma periodontite agressiva em pessoas de meia-idade? Pode. Se ela tiver as características do que é uma periodontite agressiva, sim, ela pode. Como o contrário também. Mas não é o comum. Até porque um paciente com periodontite agressiva, a tendência é ele ter quando jovem, e se não tratar, ele pode eventualmente nem chegar à meia-idade com alguns dentes. Mas pode sim. Então, essa questão de crônica e agressiva, ela tenta não levar tanto em consideração a questão da faixa etária. Vamos lá. De acordo com a classificação das doenças periodontais propostas pela Academia Americana de Periodontite, em 99, considera-se que um paciente apresenta periodontite crônica avançada, localizada, quando houver, lembra daquela regrinha? Quando for avançada ou severa, igual ou mais do que 5%. E se ela é localizada em até 30%, não é isso? Qual seria a alternativa aqui? Maior ou igual a 5% em até 30% dos sítios periodontais? Então, eles mandaram errado aqui, tá? Porque se ela é localizada, se ela é localizada, ela é em até 30% dos sítios periodontais. Maior ou igual a avançada? Então, aqui está errado. É a B. Concordam comigo? Certo? Porque em mais de 30% ela seria generalizada. Certo? Mas não esquenta a cabeça, não. Essa coisa, muitas vezes, vem as alternativas aqui para a gente. E... Às vezes tem aí algum gabarito errado. Muitas vezes pode ser que o gabarito que foi colocado aqui foi o gabarito que a banca soltou. E, logicamente, a pergunta é cancelada, tá? Então, ficou claro aqui? Maior ou igual a 5 milímetros. Então, é uma periodontite crônica avançada ou severa. E localizada em até 30%. Se fosse mais do que 30%, seria generalizada. Então, a alternativa correta aqui é a B. Questão 4, FGV 2014. Certa rua da cidade de João Pessoa tem 450 metros de comprimento e aparece em um mapa com comprimento de 3 centímetros. Aí, desenha aí uma figura para ilustrar. A escala desse mapa é 1 para 15 e 1 para 150? Então, veja, gente. Para a gente fazer essa questão, a gente teria que saber o que é a escala. O que é a escala? Dzinho sob Dzão. Ou seja, mais ou menos isso. Aqui, a distância é uma razão. Uma razão especial. A distância no papel seria. O Dzão é a distância na realidade. Distância real ou distância na realidade. A gente pode entender assim uma escala. No caso, essa escala aí é de redução, né? Uma cidade jamais é do tamanho de um papel, né? A gente representando um papel para tentar reduzir, para a gente tentar enxergar a proporcionalidade. Então, como seria essa escala? Dzinho sob Dzão. Qual é a bronca? Que a distância real está em metro. Aí não é a cidade, aqui é uma rua, né? A rua tem 450 metros. No papel, está 3 centímetros. Então, quando a gente colocar na escala, não pode ficar em medidas diferentes. Se está em metro em cima, embaixo tem que estar em metro. Se está em centímetro em cima, embaixo tem que estar em centímetro. Então, qual é a dica? Ou você transforma os dois para centímetro, ou os dois para metro. Eu prefiro transformar o 450 metros para centímetro, para não trabalhar com número com vírgula. Aí só é você pensar. Metro, decímetro, centímetro, né? Depois é milímetro, né? Mas no caso, eu quero o quê? 450 metros transformar em centímetro. Então, eu ando quantas casas para a direita? Uma, duas. Então, 450 metros, metros, deixa eu botar aqui, seria igual a quantos centímetros? Ia andar duas casas, como não tem vírgula aparecendo aí, você ia acrescentar dois zeros. Ia ficar 45 mil centímetros. Aí agora, você transformou a primeira parte. Eu escolhi transformar para centímetro, ou metro. Aí você acha a escala. A escala é Dzinho, a distância no papel, que é 3 centímetros, sobre Dzão, que é 45 mil centímetros. Eu estou colocando centímetro só para você ver, mas não precisa, porque eu vou cortar centímetro com centímetro. Aí só vai ficar os valores. 3 dividido por 45 mil. O professor não tem essa resposta, tem, está simplificado. Você simplifica ao máximo a escala. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 45 dividido por 3 dá 15, só que com três zeros, 15 mil. Então, a escala é 1 para 15 mil. 1 para 15 mil. Resposta é essa, que está na letra D de dado. Beleza? Então, bem direto e objetivo. Eu quero esse sentido, né? Desses marcadores aqui, qual é a que está correta? Vamos lá. Letra A. Nesta pequena cidade, Cláudio quase não sai. Então, conhece muito pouca gente. Aqui, galera, o sentido... É de conclusão, viu? Já anote aí. Você vai ver que esse então, ele está até lá na nossa tabela. Existem vários conectores que trazem a ideia de conclusão, né? Inclusive, a banca FGV gosta bastante desse sentido de conclusão. Então, você coloque lá um asterisco quando pegar a tabelinha, tá certo? Então, eu tenho o portanto, eu tenho o por conseguinte, que inclusive caiu em prova um dia desse. O então, o assim. São conectores típicos conclusivos. Então, não é tempo, tá certo? A letra A está fora de cogitação. Denise, então, realmente, isso aqui é bem assim, bem direto. É. Esse daqui é. Esse daqui, alguns eu vou ter que interpretar mais, outros bem menos. Olha só essa letra B. Márcio é trabalhador, leal, sincero. Em poucas palavras, é um bom sujeito. Gente, tem tudo para ser isso aqui. Eu venho com as características do Márcio, de um que é trabalhador, leal, sincero. E aí, eu digo, em suma, em poucas palavras, é um bom sujeito. Tem tudo para ser essa letra. Mas o que eu vou fazer? Eu vou seguir olhando as outras. Letra C, a banca FGV tentando te derrubar aqui com a pegadinha. Olha só. João dava aula para turmas diferentes. Na verdade, só coordenava os estudos na sala. E aí, coloca aqui ratificação. Cuidado, né? Cuidado. Aqui, o que eu tenho é uma retificação. Aqui, quando eu digo, na verdade, eu estou fazendo uma correção. Eu estou corrigindo. Fulano ia fazer isso. Na verdade, ia fazer aquilo. Então, isso é uma retificação. Torna reto. Torna correto. Retificação, torna reto. Torna correto. Ratificação, gente, é um termo que significa confirmar. Não é o que a gente quer. Tá certo? Então, ratificação é confirmação. Confirmação. Então, por isso a letra C não é o gabarito. Tá certo? Show de bola. Vamos para a letra D. Todo ensaio filosófico atende, pois, a dois aspectos. O que as coisas são e o que se pensou sobre elas. Gente, aqui, deixa eu logo fazer uma observação. Se esse pois aparece na prova de vocês, a grande maioria mesmo vai errar. Estou logo adiantando. Isso aqui não é sentido de consequência. E aqui é, sim, bem decoreba. Aqui é uma informação bem decoreba. Isso aqui é conclusão e há um motivo específico para isso. Então, coloque aí. Eu já já vou à lousa, tá? Mas coloque aí conclusão. Só para a gente adiantar essa questão. Eu vou à lousa te mostrar esse pois. Aqui ele é conclusão. Ele não é consequência. Quando é que o pois vai ser consequência? Se a banca estiver fazendo tudo direitinho, nunca. Quando é que o pois vai ser consequência? Se a banca estiver fazendo tudo certinho, nunca. Tá bom? Então, cuidado. Então, a letra D está fora de cogitação. E letra E. Fulano. Fulano. Escrever uma carta anônima? Bom caráter que ele deve ser. Gente, a palavra fulano, ela não determina ninguém. Ao contrário, ela deixa o quê? Deixa a informação vaga. Isso aqui é uma informação vaga. Muito vaga. Muito, muito vaga. Então, de maneira nenhuma está determinando. Eu sei lá quem é fulano. Então, confirmo o meu gabarito. O povo fala muito fulano e ciclano, né? Não é ciclano, viu? É cicrano. Cicrano, a pronúncia, viu? Já até me veio à mente isso, porque hoje mesmo eu vi. Ah, não. Porque fulano e ciclano. Ciclano é cicrano. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui. O meu gabarito letra B de bola. Perfeito. Eu tenho realmente um resumo. Sobre a farmacologia, farmacocinética e tipos de anestésicos locais utilizados em odontologia para controle da dor durante os procedimentos operatórios, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Opção A. Os anestésicos locais de uso odontológico precisam entrar no sistema circulatório em concentrações suficientemente altas para iniciar sua ação clínica. Claro que não. A gente está falando de anestésico geral? Não. A gente está falando de anestésico local. É o oposto disso. A gente não precisa que o anestésico caia no sangue para fazer efeito anestésico. A gente até quer que ele caia no sangue porque ele precisa ser metabolizado e ser eliminado. Mas o efeito do anestésico é no local onde a gente coloca, onde a gente coloca a solução. Então, essa aqui é muito errada, essa afirmação. Opção B. A biotransformação dos anestésicos locais do tipo éster ocorre no sangue. Eles são hidrolisados no plasma sanguíneo pela enzima pseudocolinesterase plasmática. Será que é isso? Será que é isso? Vamos ver as outras. Opção C. O local primário da biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida é o sangue. Opa, é o sangue? A gente acabou de falar que o local primário para a metabolização dos anestésicos amidas é o fígado, não o sangue. Você já elimina essa aí. Já elimina essa opção C. Opção D de dado. A articaína é exclusivamente biotransformada no fígado. Portanto, deve ser evitada em pacientes com deficiência na função hepática. Não, né? Muito errado essa afirmativa. A articaína é um pouquinho metabolizada pelo fígado, mas ela é muito mais metabolizada pelo sangue. Tanto é que é o anestésico de escolha para paciente com disfunção hepática, né? Então, essa aqui está muito errada. Opção E. Pacientes com insuficiência renal significativa não conseguem metabolizar ou biotransformar adequadamente os anestésicos locais, resultando em um maior risco de toxicidade. Mas são os rins que metabolizam os anestésicos locais de forma geral? Não. Até tem ali, por exemplo, a prolocaína, que tem um pouquinho de metabolização pelos rins, mas o principal local de metabolização dos anestésicos, principalmente quando a gente fala de amida, é o fígado. Os rins são importantes para a eliminação. Então, eliminação, ou seja, é justamente aquela opção que a gente já desconfiou logo quando a gente leu. Opção B. A biotransformação dos anestésicos locais do tipo éster ocorre no sangue, verdade. Eles são hidrolisados, ou seja, metabolizados na presença de água, no plasma sanguíneo pela enzima pseudocolinesterase. Próxima questão. Um paciente... Opa, peraí que foi antes do tempo. Um paciente portador de anemia falciforme. Opa, anemia falciforme. A hemáciazinha forma de fúzio. Isso compromete a oxigenação para os tecidos. Então, um paciente portador de anemia falciforme comparece ao consultório odontológico para refazer uma restauração de compósito no elemento 16, que havia fraturado. Para a realização da anestesia local, o dentista precisa considerar o risco de metemoglobinemia, que é a diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, que esses pacientes possuem. Assim, deve-se evitar a utilização do seguinte anestésico local, ou, melhor dizendo, da seguinte solução anestésica, porque aqui ele coloca o anestésico, mas o vasoconstritor, né? Aí ali as opções lá, ó, prilo com epinefrina, lidocaína com adrenalina, mepivacaína com levonordefrina, lidocaína com norepinefrina e articaína com epinefrina. Opa, peraí. A opção correta é a opção A, como vocês já colocaram aí. Mas, aqui a gente tem que se atentar pelo seguinte, para não cair nessa pegadinha. Tem uma pegadinha aqui. Tem uma pegadinha aqui. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente não tem prilocaína 4% com epinefrina 1 para 200 mil. A gente não tem aqui no Brasil. Essa apresentação até tem em outros países. Aqui no Brasil, a gente não tem, né? Então, fica uma crítica a essa questão. Vocês concordam que dá para criticar essa questão? Porque, assim, tudo bem que aqui ele não fala que a gente está no Brasil, né? Mas, pô, a gente não tem essa solução aqui no Brasil. Agora, articaína, a gente tem aqui no Brasil com epinefrina 1 para 100 mil, né? Então, isso aí, como o Sérgio colocou aí, talvez, talvez, cabe esse algum recurso, tá? Talvez. Então, assim, às vezes os caras cometem esse vacilo. Por que que não colocou, né? Para não ter erro, por que que não colocou prilocaína 3% com felipressina? Porque aí não tem como ter outra questão. Aí não tem como errar, né? Enfim, aí fica essa reflexão dessa questão. Vamos lá. O que mais? Olha que legal. Também, ó, de anatomia. De Pauline, em 2021. Variação anatômica que consiste na configuração em forma de fenda ou fita contínua. Conectando os canais mesolingual, mesoestimular e distal. Principalmente onde? Olha onde ele é frequente. Segundos, molares e inferiores. Tal variação pode induzir ao sucesso ou... Ah, desculpa. Tal variação pode induzir ao erro ou ao insucesso da terapia endodôntica. Desde abertura e acesso à câmara roupar até a localização, debridamento, instrumentação e obturação dos canais articulares. Ele colocou... Eu falei pra vocês que eles colocam uma afirmação. Até aqui, ele tá afirmando uma coisa. Ele tá te contando uma história. Agora que ele pergunta. O texto se refere ao quê? Então, é uma configuração em forma de fita conectando os canais. Todos os canais. No segundo molar inferior, ele tá falando do canal C-shaper. Ou canal em forma DC. Tá? A setinha tá um pouco pra baixo, né? Caiu na configuração pra baixo. Ele tá falando do canal em forma DC. O que que é radix entomolares? Canal em forma de V não tem. Dens invaginatus é uma patologia. Tá? Que comete principalmente nos dentes anteriores. Canal fusionado também é outra patologia. São patologias, não variações anatômicas. Tá? São consideradas patologias. Defeitos de formação. Ou malformações. Não é variação anatômica. Não confundam. É uma variação anatômica. Tá? Que é considerado aspecto de normalidade. Canal em C é normal. Não é patológico. E o canal fusionado, que é uma patologia de anomalia de formação. Legal? Então, aqui ficou falar sobre o radix entomolares. É isso aqui, gente. Acontece com pouca frequência nos primeiros molares inferiores. Principalmente nos indivíduos de etnia oriental. Legal? É frequente nos indivíduos de etnia oriental. Mas ele tem uma pouca frequência. É um apêndice. É uma raizinha adicional que aparece na face distal dos dentes. Na distal. Tá bom? Então, chamado de radix entomolares. É o que tá ali, na letra B. Tá? Então, é uma variação anatômica. Não é uma patologia. Tá aqui, ó. Olha o obturadinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Legal? É uma patologia. Desculpa. É uma variação anatômica e não uma patologia. Tá bom? Aparece de vez em quando aí esse radix entomolares. Como se fosse um apêndice, né? Na raiz distal. E aí, ó.